E aí, gente, tudo bom com vocês? Ficou brega, né? Tá. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo... Ah, pera, 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 para tu... Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo de faixinhas dessa viamba maravilhosa, minha mãe, gente. Pera aí. Ó. Ela tá hoje aqui com o pezinho de fora, essa coisa é bem linda. Deixa eu parar aqui. Mãozinha. Olha a roupa. Ela tá com essa roupa aqui de gatinho, ou sei lá, tigrezinho. Tem o babadinho aqui rosa e branco. E tá com o shortinho rosa e essa faixa que a vó dela fez. Já foi a primeira faixa, gente. Desculpa, gente, não ter gravado antes. Por quê? Um, o celular tá sem memória. Eu preciso comprar carta de memória. Tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. E eu morro de idade de desinstalar. E eu tava sem ideia. Sabe? Sem ideia. Entendeu? Então, vamos logo mostrar. Ela vai ficar aqui. Aqui, ó. Leitadinha no meu colo. Deixa eu adiantar aqui essa coisa. Horrível do meu cabelo, entendeu? Ela tem duas vermelhas. Que é essa. Que é tipo uma trancinha e a flor. Lacinha e uma flor. Ela tem... Ela tem... Essa... Peraí, eu esqueci de mostrar a vermelha. Pera, pera. Pera. E essa vermelha aqui, que é de meia de seda. Tem esse lindo, maravilhoso, lacinho. Tem esse daqui, que é rosa. Que é de meia de seda. E tem esse lacinho. Espero que vocês estejam vendo. Gente, tem... Essa de lacinho. Também de meia de seda. Que é assim. Muito linda, gente. Muito linda. Tem essa daqui. Olha. Tem essa... Azul. É azul escuro. E tem esse lindo, maravilhoso, lacinho. Tem. Essa aqui, que veio com aquela roupa lá. Ah, tá. Aqui veio com aquela calcinha. E uma... Tipo que uma... Luzinha de alcinha assim. Que aqui é tipo um elástico. Entendeu? É muito linda. É salmão. Tem esse lacinho. É um lacinho simples. Bom. Tem essa. Que veio com alguma roupa. Só que eu não sei qual. Que eu não vou decorar, né? Não sou também, sei lá. Decorar tudo. Essa. Que é... Ela ganhou... Peraí. Tá de ponta cabeça. Ganhou de uma abadinha dela. Tem essa. Não sei o que é isso. Ela tá tão linda hoje, gente. Quer dizer, ela sempre foi linda, né? Então, eu não posso falar que ela tá linda hoje. Essa. Daqui. Que é... Eu não sei o que é isso aqui. É tipo um elástico. Que tem essa massa de onzinha. De flor onzinha, né? Porque... É... Um monte de flor parecendo a oncinha. Vou focar. Aí. E... Agora eu vou mostrar as que eu fiz. Fiz. Água. É. Eu fiz. Tá. Essa daqui. Que foi a primeira que eu fiz. Então não tá muito boa. Não. Repare. Que é... Vermelha. E... Branca. Que também é de minha dezena. E essa daqui. Que foi a segunda que eu fiz. Eu peguei esses trequinhos aqui, ó. De uma festa. Esse negócio aqui. Que tinha docinho aqui. E esse lacinho do convite da festa de casamento. E fiz essa flor. Ficou lindo. Aí eu colei aqui. Na minha dezena. Essas daqui eu fiz. Só que eu fiz a flor também. Então, gente. Eu amei. Gummy. Se vocês quiserem. Que eu ensino. A fazer. Essas flores. Coloca aqui nos comentários. Pra mim saber. Que vocês querem, né. Porque eu não vou ler mente de todo mundo. Eu não leio nem a minha direito. Então. Ó. Gente. Muito linda. Amarelinha. Com laço cor pérola. Opa. Tem essa aqui. Que eu também fiz. Que é verde. 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 Que é. Esse verde. Verde. Nossa. Virei baiana. Verde. Quer dizer. Quer dizer. Na minha família. Ela é. De meia de seda. E. Eu fiz esse laço. Ela vem. Na minha cabeça. Então. Tipo. Tá meio estranho. Mas. Eu gostei. E tem esse. Que eu mais. Que eu mais gosto. Que eu nunca usei nela. Mas. Eu amei. Eu que fiz. Tem gente. Mas. Esse eu amei. Eu amei. Amei. Que é. Essa azul. Olha que lindo. Esse azul. Gente. Até aí. Eu acho que também. Tá parecendo. Olha que lindo. Gente. Olha. Essa flor. Combinou super. Com o azul. É a mesma flor. Da amarela. Só que. Combinou super. Com o azul. Tá. Eu tô parecendo. Uma louca aqui. Mas. Eu sou louca. Então. Olha. Gente. Super. Combinou. Eu amei. É muito lindo. Será que eu vou combinar com ela? Meu Deus. Vai ficar linda. Ai. Que cabelo chato. E. Agora. Já acabou. A sorte dela. Mas. Eu vou mostrar. As outras. Que eu fiz. Só. Que não ficou tão boa. Quantas que eu faço agora. Gente. Coloca aí nos comentários também. Qual vocês querem que eu faço. Né. Que eu não vou fazer. Exemplo. Eu faço. De uma. E vocês querem de outra. Então. Eu tenho que saber. Né. Deixa eu ver. A primeira que eu fiz. Foi. Sei lá. Acho que foi essa. É. Foi essa. Cada parte. Que eu tenho que estar aqui. Vocês que estejam entendendo. Que é. Essa. Branca. Que tem uma. Rosa branca. E dois lacinhos dos lados. É muito lindo. Muito lindo. Essa. Que é. Vermelha. Tem um laço. E uma. Rosinha branca. No meio. No meio. Tem. Essa. Que é. Vermelha. Tem um laço. Vermelho. E uma flor. Vermelha. E uma pérola. No meio. Tem. Essa. Que é. Rosa. Tem uma flor. Rosa. Uma. Uma. Rindinha. Acho que é. Rindinha. E uma pérola. No meio. Tem. Essa daqui. Que é. Rosa. Tem um laço rosa. Uma rindinha. Uma florzinha. E. Uma pérola. E tem essa. Que eu posso tirar do saco. Ainda não tá fechando. Que é. Lila. Eu que inventei. Esse treco aqui. Debaixo. Fico muito dobra. Que tem. Essa coisa. Roxa. E esse. Branco. Ah. Meu Deus. Sabe. Ah. Joaninha. Bom gente. Foi isso. Peraí. Deixa eu catar minha gata aqui. Pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui embaixo. Dá um like aí. Comenta. Os vídeos que vocês querem que eu faça. É. Inscreva-se. O canal. Ajudem. A divulgar o canal. Compartilhe o vídeo no Facebook. Beijos. Até a próxima. Tchau. 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 Abertura